E aí, e aí, e aí, e aí, dois pedro D&D Bota pra girar, moleque, mano A referência é a comunidade de Jacareno Da Jacareno, final da rua A cara e fortemente, o A tá pesadão É tiro pra caralho, pra cima dos alemão É tiro pra caralho, pra cima dos alemão Na carinha amarelinha, não tem papo pra comando Alemão bem da baixinha, TCP tá baqueando Alemão bem da baixinha, TCP tá baqueando O mano já reuniu, só amigo de questão Pra lutar no dia a dia, defendendo o favelão Se encontra o nosso bonde, tu vai entrar no metal A carinha tá protegido, cutiei e mano brau Joga bomba, caca bala, mostra que o bagulho é doido Eles tem que respeitar o nosso poder de fogo Tcp, Messi, Arão, Finazzi, Pepe e o Dom Tá portando o poder bélico do lado do patrão O soldado e do moró, o charito e menorred Bonequinho ruim de louco, menor de IRF Essa é a tropa do AK, é o poder paralelo Formando corrente forte, com os amigos do amarelo Se tentar subir a rampa, tu vai ver a bala voando Puxa o bonde, aí cascou, puxa o bonde veterano Artilheiro, Nathut, Matuei e Tijinei Mustang, Beneturu, tá botando tudo trecho Não tenta fazer gracinha, nem tenta botar a cara Já compramos a ponto 30, que é pra rica e saltrembala Já compramos a ponto 30, que é pra rica e saltrembala A cara e fortemente, o ar tá pesadão É tiro pra caralho, pra cima dos alemão É tiro pra caralho, pra cima dos alemão A cara e fortemente, o ar tá pesadão É tiro pra caralho, pra cima dos alemão É tiro pra caralho Esse, 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 esse é o 2P do Dendê, tá capetando esse alemão, pô. Batalheta aqui é VIP, parceiro.